Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O governo do Paraguai vai pedir ao Brasil que revogue a construção de refúgio a Juan Aron, Anúncio Marti e Victor Colman. Os três foram processados pela Justiça Paraguai por terem sequestrado uma mulher há quase 18 anos. O vice-ministro das Relações Exteriores, Hugo Saguier, tem uma reunião marcada para amanhã com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo para entregar o pedido. Há cinco meses, Áurea procurou ajuda psicológica para tratar uma ansiedade que foi agravada pelo uso excessivo do smartphone. Tem os horários que a gente vai olhar o celular e que não consegue muito sair porque são muitas coisas que tem ali para olhar as informações. As pessoas falando, eu faço parte de vários grupos no WhatsApp. Os brasileiros estão cada vez mais viciados no celular. Um levantamento feito por uma empresa de estatística com sede na Alemanha mostra que nós passamos quase cinco horas por dia na frente da telinha. O tempo médio de uso mais do que dobrou em quatro anos. Tem vezes que ele fica até pesado, que eu falo e travou tudo. Mas é porque tantas horas que eu uso, umas cinco horas eu uso direto. Cada vez que eu trabalho em serviços gerais, cada hora que eu paro um pouquinho para torcer o pano, aí vou lá e dou uma catucada. Já fiquei uns três dias sem telefone, mas a cabeça pirou, pirou. Confirmada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que participou de uma reunião hoje à tarde com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O projeto de lei que altera o CPP, o Código Processual Penal, vai ser discutido até o fim do mês com os governadores de todos os estados. O objetivo da proposta é agilizar os processos de execução penal para reduzir a população carcerária, especialmente aquela que está presa de forma temporária ou provisória. Segundo o governador Renato Casagrande, o Espírito Santo está com quase nove mil presos a mais do que o sistema comporta. Mesmo assim, para o governador, a construção de novos presídios não seria uma solução adequada. Vamos ouvir o que ele disse. Tem que construir presídios? Tem. Nós estamos construindo. Mas junto com a construção de presídios tem que mudar todos os procedimentos, dar agilidade aos procedimentos, qualificar as prisões e trabalhar na ressocialização para que o Estado possa suportar essa despesa. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com